O Pepe Mujica realmente é um desses personagens históricos. É um desses personagens que está acima desse nosso hem-hemi do dia a dia, desse nosso vai para lugar nenhum, desse nosso briga, discute, sofre. E é um cara que consegue pensá-lo, hein? E a gente tem a alegria exatamente nesse momento de exaltar Pepe Mujica, nesse momento de falta de esperança, onde ele surge como um desses símbolos, da gente estar lançando um documentário maravilhoso e que... Como é que surge? É importante falar do Selly, como a gente estava falando. O diretor do documentário, escritor do livro Conversas com Pepe Mujica, põe até na tela aqui a arte do documentário. O presente que eu vou trazer para vocês é uma coisa que vocês vão gostar para caramba. O Fabián, o Fabián Restivo, ele adora o ICL, ele nos acompanha, é amigo de amigos do ICL e ele falou, caramba, cara, eu, ao longo dos últimos anos, eu gravei cenas inéditas com Pepe Mujica e eu vivi uma coisa nesse momento de vida tão maduro do Pepe Mujica. E, poxa, tem um documentário, que é um documentário mundial mesmo, e imagina se fosse no ICL que a gente lançasse esse documentário. E a gente está falando o seguinte, é um documentário que podia ser lançado na BBC, podia ser lançado na ABC, podia ser lançado, sei lá, na Aljazeera, podia ser lançado nas maiores emissoras do mundo, porque é uma obra-prima, é uma obra poética, é uma potência em termos disso tudo, de esperança, de força, de sopro, sabe? E ele falou, poxa, será que vamos tentar? Passamos meses tentando, conseguimos viabilizar, então a gente adquiriu os direitos, e ele, obviamente, foi super generoso fazendo essa negociação com a gente, e a gente adquiriu, e o ICL vai lançar mundialmente o documentário mais recente desse momento do Pepe Mujica. Então, o lançamento mundial, de uma figura mundial, histórica, que o ICL vai lançar. E eu queria botar um trailer, esse é o presente que eu tenho para dar para vocês, um trailer de um minuto, para vocês terem ideia, ontem, ficou pronto ontem, da beleza desse documentário, que vai ser no dia 31.